Música 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 Pessoal Hoje o meu dia foi fazendo empadão, fazendo batata recheada, tá? Para tirar foto, para colocar no meu delivery, tá? Do iFood. Então, meu trabalho foi esse, tá? Eu já tenho essa massa do empadão aí, no canal, de 1kg, 500g, 250g, tá? Aqui, batata de 700g de frango, né? Com queijo. E aqui, frango e cheddar. E queijo também, muito queijo, para finalizar, de 400g aqui, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos detalhados aí, como vocês fazerem aí, a produção de vocês, para empadões, tá? Para embutidos, né? Que eu gosto de trabalhar mais com embutidos no delivery, que é mais fácil de montar. Você monta com antecedência, assa um pouquinho, deixa na estufa e vai vendendo aos poucos. Conforme for saindo, você vai fazendo mais, tá? E... E eu acho mais fácil trabalhar assim, tá bom? Mas existem outros tipos de delivery, tá? Conforme for a saída desses aqui, eu vou mostrar para vocês o dia que eu começar a ativar lá a minha loja, no iFood, para começar a fazer as entregas. E nós vamos ver como que é, tá? Agora vocês vão me acompanhar também nesse dia a dia aí do iFood, tá? No delivery. Tá bom? Então, ó. Tá aí, vou assar eles. E também vou colocar aí as fotos também. Para mostrar para vocês, dar uma ideia, tá bom? Para quando vocês for fazer o cardápio de vocês, vocês saberem fazer. Tá ok? Então fique ligado aí, só vou assar e já volto. Tá aí, pessoal. Empadão de 500 gramas. O ideal, tá? Indicado é sempre colocar uma latinha de refrigerante que dá uma comparação, tá? Com o tamanho do empadão. E aí as pessoas se sentem mais confiantes para poder comprar, tá? Então a primeira foto que eu tirei foi esse aqui. Empadão de 500 gramas. Tá aí, pessoal. Segunda foto. Empadão de 250 gramas, tá? Mudo sempre de refrigerante. Que aí já serve para você mostrar a variedade de refrigerante que você tem no seu delivery. Então, ó. Um fundo, tá? Branco ou escuro. Sem muita informação atrás, tá? Para que fique em evidência aí o salgado em destaque. Tá ok? Pessoal, empadão de 1 kg. Com refrigerante. Essa é a minha terceira foto. Isso aqui, pessoal. Não precisa ser só no delivery, não. Você vai fazer. Vai colocar foto no teu WhatsApp. Vai colocar foto no teu Facebook. E aí você... As pessoas vão entrar em contato, tá? Vai deixar. Você vai deixar lá. Pessoal, tem padão de 1 kg. Tem padão de 500, tem padão de 250, tá? O preço é tal. Tá bom? Aceita o Pix. Faça a entrega. Ou você tem que vir buscar. Essas são as informações. Sempre deixar um contato. Que aí não tem como você não vender. Tá bom? Então, ó. Mais uma foto. Eu tiro várias fotos, tá, pessoal? Depois lá no editor de foto, eu uso o Canva, tá? Eu dou uma melhorada na foto. E lá no Canva, eu dou uma melhorada na foto e escolho a foto, tá? Que vai ser a principal, tá bom? Então tá aí. Tá aí, pessoal. Batata recheada. De frango com queijo, tá? Olha, minha próxima foto. Já organizadinha aqui. E aí, ó. Acho o ângulo, foco. Tiro várias fotos. E essas fotos depois vão pro editor, tá? Então, ó. Mais uma foto. Pra vocês verem. E, claro, depois eu vou ter que degustar essas coisas. Fala aí. Qual que você iria experimentar? Ou as batatas recheadas? Ou os empadones? Tá aí, pessoal. Batata recheada de frango com cheddar. Minha última foto. Pra vocês verem como ficou legal, tá? Essa gratinada até passou um pouquinho, tá, pessoal? Era pra dar uma gratinada leve. Tá bom? Mas aí, eu tô tirando a foto. Se não ficar legal depois na edição, eu faço outra foto. E aí, eu tô tirando a foto. E aí, eu tô tirando a foto. E aí, eu tô tirando. E aí, eu tô tirando de frango com vontade de falar e fazer os vídeos das 교 collaborativel, né? E aí, eu tô tirando a foto.